Se está precisando de dinheiro, tem lugar certo para procurar. Isso, Priscila, boa tarde. Boa tarde para você que está nos assistindo. Bem, gente, essa notícia é boa e é correta, né? Está dentro dos padrões aí, uma notícia para os pequenos empreendedores paraenses, tanto para os que estão no mercado formal quanto informal. É o programa estadual Crédio Cidadão, que oferece empréstimos de até 10 mil reais com juros reduzidos. E para participar, basta apresentar identidade, CPF e comprovante de residência e tem linha de crédito especial para batedores de açaí e mototaxistas com juros de 0,5% ao mês. Dá uma olhadinha no G1, que tem detalhes desse programa de crédito para pequenos empreendedores e sem dor de cabeça. Falando nisso, tem notícia aí de golpe online, que é esse o grande receio, já que criminosos estão agindo aí, deixando muita gente no prejuízo. É mais uma notícia que a gente mostra aqui no G1. E envolve uma grande empresa, viu, gente? Uma organização criminosa aplicava golpes online se passando por uma empresa paraense da área de acessórios automotivos e foi presa na última sexta-feira pelos crimes de estelionato, falsa identidade e associação criminosa. O caso só foi descoberto depois que a empresa legítima, né, aqui do Pará, começou a receber cobranças pela entrega de equipamentos vendidos. E aí o caso foi levado à polícia e a divisão de combate contra... Combate, crimes contra direitos individuais praticados por meios cibernéticos, começou a investigar. Quatro mandados de prisões foram cumpridos em Diadema, lá em São Paulo, e além de três mandados de buscas e apreensões domiciliares expedidos pelo Poder Judiciário aqui do Pará. E essas investigações continuam. É, e tem investigação, inclusive, que terminou com a prisão de pessoas envolvidas num homicídio. Sim, Priscila. Em setembro de 2021, nós noticiamos o caso do tenente da aeronáutica, Cláudio Alexandre Cândido, que foi morto ao reagir a um assalto. Ontem, a Polícia Civil confirmou que prendeu os dois suspeitos desse caso, que está sendo investigado como latrocínio. Imagens próximas ao local do crime ajudaram nas buscas pelos suspeitos, os quais estão à disposição da Justiça, e no G1 tem um link que lembra esse triste caso aí de latrocínio. Muito obrigada, Alissa. Nada, Priscila. Até mais. Até mais.